O assassinato da maior autoridade militar iraniana é o capítulo de maior tensão entre Irã e Estados Unidos desde a Revolução Islâmica Iraniana. Vamos ver aqui no telão. Em 1979, poucos meses depois da Revolução, entre 300 e 400 militantes islâmicos tomaram a Embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram funcionários reféns. Os americanos tinham boa relação com o antigo regime do Irã e os invasores exigiam que o governo dos Estados Unidos extraditasse o Shah Reza Parlebi, governador deposto pela Revolução, que fazia um tratamento médico nos Estados Unidos. Os países romperam relações diplomáticas e os Estados Unidos impôs um embargo comercial ao Irã. A crise durou quase um ano e três meses. Só em 1981, os 52 reféns americanos foram libertados. Era o fim de um episódio que contamina as relações entre os países até hoje. Vamos então voltar a falar com Nova York, mas desta vez com o Guga Chakra, correspondente da Globo News. Guga, boa tarde para você. Explica para a gente o que significa a morte de Kassam Soleimani. Boa tarde, Zileide. Boa tarde a todos. Olha, o impacto da morte do Soleimani é maior do que a do Bin Laden. É maior do que a do Al-Baghdadi. É gigantesco. O Bin Laden e o Al-Baghdadi, o líder da Al-Qaeda, o líder do Estado Islâmico, estavam escondidos quando eles foram mortos. Eles não exerciam quase mais nenhuma força. O Soleimani não. Ele era o grande arquiteto de todo o poderio geopolítico militar do Irã ao redor do Oriente Médio. É um impacto gigantesco. Ele estava no auge do poder dele. Ele foi, em grande parte, responsável pelo fortalecimento do Hezbollah ali no Líbano. E buscou, posteriormente, replicar o sucesso do Hezbollah em outros países. Seja apoiando os Houthis no Iêmen na guerra contra a Arábia Saudita. E, acima de tudo, apoiando as milícias xiitas iraquianas dentro do Iraque. Conseguindo se fortalecer muito, até com poderio político forte. E causando, primeiro, durante a guerra do Iraque, fortes baixas entre os americanos. E, mais recentemente, combatendo o grupo Estado Islâmico. E, mais uma vez, enfrentando os americanos. Agora, Guga, nesse cenário que você está desenhando, seria possível o Irã não reagir a esse ataque? Olha, seria muito difícil o Irã não reagir. Porque é algo que mexe com todo o discurso iraniano, desde a Revolução de 79, com aqueles discursos, morte aos Estados Unidos, sempre centrado na oposição aos americanos. E, agora, os Estados Unidos matam o grande comandante militar do país. A segunda figura mais poderosa do Irã, depois do líder supremo. Algo eles têm que fazer. Mas, tem que ser... Eles vão tentar calcular algo. Porque, antes, eles imaginavam que o Trump era uma figura isolacionista a ver só guerras. Agora, eles viram que o presidente americano é imprevisível e age com dureza, como a gente viu no episódio de ontem. O mais provável, embora não certo, é que eles tentem reagir dentro do Iraque, onde eles têm as forças das milícias iraquianas, da própria Guardas Revolucionárias, onde os Estados Unidos são vulneráveis, com a presença de tropas americanas do corpo diplomático. E, por último, porque foi lá onde o Soleimani foi alvejado pelos Estados Unidos. E, Leide. E, Leide.